A2S Dizes que vai te doer Porque eu saí da sua vida Te esqueceste de tudo que andaste a fazer pra mim É, mas agora vou ter que bem esquecer As cenas que tu me fizeste Para seguir a minha viagem agora sem ti Para a vida em negra pra mim e não finja Que também estás sem ti, o mesmo que eu sinto Agradeço por teres cruzado o caminho meu Eu só te digo Fica tudo por aqui É melhor eu passar É melhor eu passar É melhor eu passar Eu já estou aí É melhor eu passar É melhor eu passar É melhor eu passar Eu já estou aí Se não deu, se não deu, não vale a pena insistir, é Se não deu, 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 não deu O teu carinho não sinto mais, me sufoca mais E pretendo dar um bye, bye Será melhor, pra ti o meu valor, eu sei que tenho Não preciso implorar, se eu já sei que não vai dar Nem se quero por nada, não vai dar, não dá É melhor o bazar, é melhor o bazar, é melhor o bazar Eu já estou aí É melhor o bazar, é melhor o bazar, é melhor o bazar Eu já estou aí É melhor o bazar, é melhor o bazar, é melhor o bazar Eu já estou aí A melhor é o azar A melhor é o azar A melhor é o azar Eu já estou aí A melhor é o azar